Galera, estamos aqui com mais um vlog aqui no canal E dessa vez, mano, eu tô visitando aqui o quarto autêntico Porque o menino acabou de terminar de gravar um vídeo, mano Que ele salvou vidas, mano Né, Tu? E esse também, salvei um mês E galera, o Tulhão ele fez uma nova aquisição Porque ele não quer mais esse shake, né, mano? Galera, eu estava dormindo, ex, agora Eu gravei meu vídeo e vim dormir Aí eu vim com meu amigão, velho A gente tem outro amigão aqui, assim, ó Ó, aqui, ó Vamos pôr os dois pra se conhecer? Vamos pôr os dois pra se conhecer Pera aí, ó, galera, ó, se liga, ó Shakeão Assustou, mano? Calma, amigão Aqui, ó, ó Shakeão, ó, vai, ó É você, amigão Olha o brinquedinho que a gente comprou, ó Quando você abre a boca, ó, ó Quando, ó Deixa eu ir, ó, ó Ó lá, ó lá Tá quietinho Não quer não, fogão? Tá quietinho Ó, ó Não, amigão Ó, tu fez nada, shakeão Fez nada ainda Mas o que é o seu amigão? Que é o seu amigão, ó O Jake é muito engraçado, né, shakeão? O Crisão tá lá dormindo, galera Ih, galera, eu tava... Mano, é sério, eu tava no banheiro, não tinha nada pra fazer Aí o que o Mano Paul pegou? Ah, Siri Eu peguei Falei, nunca mexi nisso, mano Você gosta do shake? O importante aqui é você, não eu Ó, ela sabe, né? Filosofias da vida, né, mano? Vai, tu, pede a Siri em casamento Siri, você gostaria de casar comigo? Eu tento me contentar com o que terinho Eu tento me contentar com o que terinho Deixa eu ver Mas, Siri, por... Mas, peraí de novo Mas, Siri, por que você não quer casar comigo? Eu tenho recebido muitas propostas de casamento recentemente Peraí Peraí Mas, por que você não me escolhe? Não sei o que isso significa Se quiser, posso buscar Mas, por que você não me escolhe? Na internet Ô, Siri, o autêntico, ele quer beijar na sua boca Só se você não contar para ninguém Mano, a Siri tá perigueta hoje, mano Galera Foi Ele tá no... Peraí 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 Calma aí Fica vendo a reação dele, ó Calma Vou preparar Peraí 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 Ele não ficou com medo Peraí Galera Galera O Sheikão é muito da hora, velho E hoje ele bateu uma boia, galera Mano Essa vasilha... Ih, Tulião Não, mano Nem me mostra o que ele acabou de fazer xixi no meu chão, né? E... Shake Espera um pouquinho, Júnior Eu não sei se o colchãozinho dele tá em cima Ah, ele é bem gostoso da foto É assim, galera O Sheikão, ele tá gostando muito de usar o quarto do autêntico como banheiro, né? Tá complicado O rodo ali já tá até ali, galera Porque agora eu tenho que ficar limpando Ó, o Teng já deixou tudo aqui E ele já deixa isso aqui, ó O Espirra e Espirra pra limpar Limpar ali Vai fazer o que? O Sheikão e o Crisão São dois seres tão adoráveis Que pelo menos uma coisa eles fazem No passeio eles dão um pique, né, mano? Pô, galera A gente leva eles pra correr, passear todo dia E é a melhor coisinha que tem, né, Sheikão? Eu sou o Sheikinho Eu sou o Amiguinho E, galera Agora no final do vídeo Eu vou... E passar o Sheikinho dançando Hienhien Vai, vai Vê? Nha, nha, nha Nha, 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 nha Todo mundo tem a hora de fazer Hienhien Na rua, na escola Na escola A gente tá ensaiando da voadora, ó. Como da voadora? E galera, agora é o final do vídeo. Ai, 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 o outro shake caiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. E é isso, compartilhem o vídeo com seus amigos, família e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para fazer a...